Música Os povos quilombolas do Piauí tem prioridade no programa de aquisição de alimentos. A Secretaria de Agricultura Familiar divulgou os critérios para a participação no programa. Acompanhe. O programa de aquisição de alimentos foi lançado em 2003, ainda no primeiro mandato do presidente Lula e visa contribuir garantindo segurança alimentar e nutricional da população brasileira. Ao mesmo tempo, o programa fortalece a produção de alimentos da agricultura familiar. Voltado dessa vez para os povos quilombolas do Piauí, o programa de aquisição de alimentos foi lançado pela SAF, Secretaria da Agricultura Familiar. É um programa que visa, por um lado, fortalecer o processo de comercialização dessas populações, que elas tenham acesso ao mercado institucional, visando primeiro organizar os seus sistemas produtivos e ter a certeza de que eles terão, quem compra a produção deles é um preço justo. Então, hoje foi lançado oficialmente esse programa aqui no Piauí e começa a rodar já a partir do final do mês. São alimentos fresquinhos direto de hortas como essa aqui. A compra de todos os produtos acontece de forma direta. Dessa forma, o programa contribui para as instituições sociais, como escolas e hospitais, além também de ajudar pessoas com insegurança alimentar e nutricional. Serão destinados recursos de um milhão de reais para a compra de alimentos. Com isso, comunidades e famílias deverão ser beneficiadas. Isso deve atender por volta de 200 produtores de comunidades quilombolas. Cada produtor terá um limite, um teto de até 5 mil reais por proposta de venda ao programa. E é um programa que ele automaticamente compra a produção e já destina doação simultânea desse alimento que é comprado, ou na própria comunidade, ou dentro do município, para atender a rede sócio-assistencial que visa dar suporte àquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional. A gente sabe que o pequeno produtor rural tem a expertise, sabe sim produzir o alimento, lidar com a terra, mas há uma dificuldade para escoar essa produção, fazer com que esses produtos cheguem até o consumidor. Quando tem um programa desse que estimula, dá assistência técnica, tem esse investimento financeiro e diz tudo o que você produzir, a gente vai comprar e faz toda a diferença, ainda sabendo que todo esse produto vai ser destinado às entidades assistenciais, melhor ainda para a gente combater a fome nesse país, a insegurança alimentar que ainda é muito grande.